Olá pessoal, boa noite a todos E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Thales e vocês estão assistindo a minha playlist do meu canal Essa é a playlist básica Você está assistindo a playlist de nível básico em que nós tratamos os tópicos de nível básico, evidentemente A explicação é em português E ela é focada para pessoas que estão começando a estudar inglês Tem uma outra série Intermediate Advanced Que é dedicada, que é aimed at students who already understand spoken English and can already understand and make sentences to speak, listen Então, tem uma outra série de intermediário avançado que é mais voltada para aqueles que estão no nível intermediário avançado So, don't forget, subscribe to the channel and hit that notification bell Então, assine o canal e ative lá o sininho da notificação porque quase todo dia eu gravo algum vídeo e nós já temos mais de 200 vídeos, ok? So, what are we going to talk about today? Nós vamos falar do verbo do e do verbo make Let's understand some of the differences between them Vamos falar de algumas diferenças entre esses dois verbos, ok? So, without further ado, let's get going, shall we? Vamos lá? Bom, tem muita coisa para ver, né? De modo geral, gente, qual que é a diferença de make e do? Quando você estuda lá com a tia da escola ou com o tio da escola de inglês ou tia, a tia da escola de inglês ou a tia, o tio da escola no ensino médio fundamental O verbo make, geralmente, é usado quando você vai produzir algo ou criar algo Fabricar, está relacionado a processos de fabricação, creation, producing Está relacionado a esses processos Criação, fabricação De modo geral, tá, gente? Então, assim, existem expressões com o verbo make e com o verbo do Que, de modo geral, elas são memorizadas, né? E existe essa ideia geral Por exemplo I don't like to make cakes Eu não gosto de fazer bolos I prefer to eat Eu prefiro comer Então, make cake Fazer um bolo, fabricar, né? Um bolo My mom made a delicious cake Minha mãe fez um bolo delicioso Made é passado do verbo make, né? My mom made a delicious cake Another example He's making coffee for us Ele está fazendo café para a gente, para nós Make coffee Fazer café Aqui nós temos o present continuous, né? O verbo to be Mais o verbo make seguido de ing Como o verbo make termina com e Eu tiro e e coloco ing Other examples Quando você compra algum produto Por exemplo Eu comprei um controle de videogame Aí eu vou ver onde ele foi fabricado Aí aparece lá Made in China Feito na China Fabricado na China É o verbo make No passado, né? Então, essa é a ideia do verbo make De modo geral I guess you got the idea It's pretty simple Very straightforward É muito fácil O verbo do Ele geralmente está ligado a ação Action Algo que você faz, né? What are you doing? O que você está fazendo, né? Você pega uma criança fazendo alguma coisa errada, sei lá Ou alguém fazendo alguma coisa escondida Aí você pergunta What are you doing? O que você está fazendo? Ou então O seu amigo chega pra você Liga pra você e pergunta What are you doing today? O que você está fazendo hoje? Right? He wants to give you an invitation He wants to invite you to go somewhere Or to do something Seu amigo quer convidar você a fazer alguma coisa Ou, né? Ir a algum lugar Ele vai e pergunta pra você What are you doing today? O que você está fazendo hoje? It's another example Right? Can you turn on the TV? Vamos supor Você está lá preguiçoso Sentado no sofá E o controle remoto está longe de você Aí você pergunta Pra sua mãe Pro seu irmão que está lá longe Can you turn on the TV for me please? Você pode ligar a TV pra mim Aí Seu irmão Ah, não, não, não Aí Ou ele ignora Ou ele não responde Aí a sua mãe chega pra você e fala Ah, I'll do it Eu vou fazer Eu vou fazer isso I'll do it Eu faço isso Leave it to me Deixe comigo I'll do it Leave it to me Deixe comigo I'll do it Any volunteers Algum voluntário Algum voluntário Né? We need The report The report Finished Today Nós precisamos do relatório finalizado ou terminado hoje Any volunteers? Aí você vai chegar e vai falar I'll do it Eu faço Eu faço o relatório I can do it Ou I can do it Eu posso fazer isso Right? Importante, né? As pessoas proativas As pessoas proativas I did many things today Eu fiz muitas coisas hoje Yes I was very busy I was very busy today Estava muito ocupado hoje Eu fiz muitas coisas hoje Right? Então, did É o passado verbo do Nesse caso O verbo do Ele não é verbo auxiliar Ele é o verbo principal Que significa fazer No sentido De ação, né? Tá, Alice What do you do? O que você faz? Aqui eu tô perguntando Né? Basicamente é a sua profissão Né? What do you do? What do you do for a living? I work As Analyst Eu trabalho como Um analista de RH Por exemplo So, what do you do? Right? O que você faz? Let me see So, that's it Basicamente é isso Espero que vocês entendam Que é a diferença Então, do É pra Ação Action Whereas Make Refers to Creation Fabrication Ah Fabrication Não Creation Eu tô usando até a palavra errada, gente It refers to creation Something you can make Right? Algo que você pode fazer E Create Produce Production What can you do? I can do I can do Or I can make Então, vai depender É Do contexto Fazer No sentido de ação E fazer No sentido de criação É Ou Deixa eu ver aqui uma coisa Fabrication Fabrication existe, gente A palavra Fabrication existe Eu tava achando que não existia Existe Quer dizer que se refere a manufatura Eu tava procurando É porque não é muito comum, né? Eu lembrei dessa palavra Na verdade, porque assim Eu achava que era um falso cognato, né? Que aquela palavra que parece ser uma coisa e não é Ela quer dizer fabricação também Existe, tá? Então, eu falei corretamente Então, o verbo do se refere a ação E make se refere a criação, produção Next video We will study some expressions Regarding do and make Próximo... No nosso próximo video Nós vamos falar de algumas expressões envolvendo do e make, ok? So, I hope I see you next video Have fun and study English together with me, right? Espero que você se divirta estudando inglês So, see you next video Bye, bye!